Os jogos de qualificação na Europa me aborrecem e que os jogos de qualificação no vosso continente me motivam. Eu gosto de futebol a sério, não gosto de futebol a brincar. E na qualificação sul-americana o futebol é sério. Há muita seleção boa, muita seleção no mesmo nível, mesmo aquelas que não são tão fortes, têm como criar dificuldades, como por exemplo Bolívia, Argentina, não é fácil ir jogar à Bolívia. Na Europa a qualificação é uma brincadeira. É uma brincadeira, toda a gente se qualifica, quem não se qualifica diretamente qualifica-se no play-off. Há uma decalagem brutal entre as equipas. Portanto, acho que ali na América do Sul a qualificação é uma verdadeira competição ao longo de um par de anos.